Música Salve família, começando mais um vídeo pro canal E agora vocês já sabem, hoje eu tô com a pessoa Mais língua preta que vem aqui na house Mais fofoqueira E que sabe de tudo, mano, nada Passa batido pela Nais, vocês já sabem né Nais E agora nós vamos fazer um vídeo Um pouco diferente Só que esse vídeo Eles só vão ouvir E ver depois Quando tiver no canal, que eles não vão ver antes Certo? E aí, o que vocês acham Que vai rolar nesse vídeo? Uh, tá Eu tô com a coisa errada aí Eu não tenho noção Eu não tenho noção Não, eu não vou mandar falar nada Vai ser tudo gravado, vocês vão ver tudo Toda a sequência do vídeo Mas qual tipo de vídeo? Eu posso ver o vídeo Se eu vou falar fora mesmo Então vamos embora Que a gente vai gravar lá em cima esse vídeo, certo? Certo E aí, isso aí família Nós já volto Mano, será o que eles estão pensando Que a gente vai falar deles? Não sei Então agora eu quero que você vai falar A verdade Nós vai gravar dois vídeos Uma parte falando muito bem E a outra parte falando muito mal Ou nós gravamos só dando opinião geral Você acha melhor assim, né? Você que sabe, eu vou fazer Então vamos embora Eu vou falar o nome Aí você fala o que você acha da pessoa Mano, poucas Se lasque Tá Não, mas o que você faz aí falando mal? Aí você mostra falando mal Depois fala mentira Aí você mostra tudo bem Vai ficar mais chato Dois vídeos Aí eles iam ficar Caraca Caraca Aí eles iam esperar o outro vídeo sair Pra depois ele ficar Eles ficar bravo com nós Acho que a Marana já desceu o cacete Logo depois não ia falar a verdade Não, fala normal Melhor Então vai Então vamos Vamos começar bem Loirinho Ah, o Loirinho é suave Só tem que parar um pouco de mentir, né? E assumir os erros dele Quando ele fazia as coisas ele assumia, né? Porque ele não bate pro peito E fala pra todo mundo Que é homem Para de ser bravo E parar de tratar os outros Não é ignorância Só isso Isso é pro Loirinho É, mas o resto dele é legal Luan Ah, o Loirinho é meu parceiro Também só é um pouco ignorante Também às vezes Mas é o jeito dele Eu já entendi Ele e o Loirinho Você acha que são irmãos, então? Acho É nada Mas esse de fora ele é suave Come o chocolatinho aí, mano Lógico Tá esperando isso Fala É, o homem pra mim é suave Come 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 Eu não convivi muito com ela Eu não sei Do jeitinho dela Mas eu nunca Fiquei muito perto dela Ela só tem que Parar de ser Como chama? Quando você Acomodada Não Pega dinheiro e não paga Caroteira Sabia dessa não Brasil Essa é nova Desculpa De que ela esqueceu O cartão Pra nós Pagar Depois não paga Ah, desculpa Mucilão 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 é Ele é bonzinho É bonzinho Não fez nada pra mim, não Não? Não Jubernini A Jubernini é minha amiga Só no mundo que ela Me trocou Por quê? Pela Yara A Pandora Me abandonaram as duas A Jubernini Tirou pra eu falar pra Yara Mas é perfeito Simeão Ah, o Simeão Ah, ele é legal também Mas eu tipo Não vi muito Mas dá uma ideia nele, né? Dá uma ideia nele? Dá uma safada Eu nunca Eu não cheguei Eu conheci ele Você não conheceu ele ainda, né? Não, tipo Eu conheci ele Ele foi lá na house Mas Não cheguei Tipo Ah, vê o jeito dele Como ele é Não teve tipo Vivência Ele mandou mensagem hoje Você queria o quê? Dá um beijo nele Mas ele Ele vai vir sexta, hein? Hum, vou estar aqui Ele mandou mensagem pra mim hoje Eu vou estar aqui sexta Eu lembro Tá Um momento Fitness Ah Tranquilo Não convivi muito com ela, não Não Nath Valeno Ah, Valeno Ela é suave Mas essa muda que ela Às vezes Ela trata os outros Na ignorância também, né? Tipo Tá patada Briga E coisa que Não tem necessidade Mas de resto Já seria legal Essa muda que ela É um pouco ignorante Pouco não Muito Cardoso Ah, o Cardoso é Mongoló Parece Fazendo as palavras Fazendo as palavras dela Né? Olha aí Sei lá Ele é meio Que é um Nossa Tem que ter Que é um Não vou nem defender Não, eu tô no erro Monique Você, Monique Eu? É? Oxe, ela Nossa, você é louca Ela pega as coisas dos outros E vai embora Nem pra devolver Onde se viu? Pegou a blusa do Cardoso Depois o corpo foi embora Foi embora Com a blusa do Cardoso Tipo Uma blusa Mó bonita De frio Pá Se fosse eu Mandava Mandar por sedex E não cumpriu as regras Tava fazendo sexo No quarto Com a porta aberta Aí eu cheguei Com o Loirinho Tô nem aí Vou embora o segundo E o Loirinho Não tomou punição não? Merece? Parecia o capeta Vai embora Essa semana também Pelo que entende, né? Ele merece também Tomar punição Oxe A menina Nós vamos jogar Um balde de água Ele sabia das regras E fez isso Ele também mereceu Um pouco pra casa também No meio de cachife Tava pensando que Que a vida é um morango, velho Tá de brincadeira? Tá vendo farra agora? Tá vendo motel? Não, tá sabendo? Sarinha A Sarinha é Boazinha Boazinha Ela é alma de pessoa Beijo, amiga Te amo Menezes Ah, Menezes Suave, Menezes Suave, suave Menezes Ela é engraçada Tranquila Pecinha Ah, pecinha Lindinho Eu falei pecinha Esse dia, gente Que eu vou ver Se ele aguenta comigo Uma vez Meu Deus Mentira Você não falou isso, não Olha aí Aí ele falou Logo logo Quem é a pessoa Que você menos Eu vi o bingo-lingo dele Ele mostrou Bingo-lingo Quem é a pessoa Que você menos gosta Dentro da casa Que eu menos gosto Ou tem menos Afinidade Tipo você fala Pra mim Tanto faz Não faz diferença Se tá perto de mim Ou se não tiver Hum Ninguém Afinidade Eu não tenho Com a Cacone E com a Fitness Só Só essa Só Eu não sou muito próxima Quem da casa Você gosta pouco Pouco? Vixi Não, que você gosta Que eu gosto da casa? Você Só você Você Só você Mano, quem é a pessoa Mais resmungona Da casa Resmungona? É Luan Luan é velho Ah, eu acho que o loirinho Ganhou dele agora Eu acho que o loirinho Acho que agora é o loirinho Gente O loirinho é fome de mentiroso Mentiroso Não, mas ele também come pouco Não, o loirinho é mentiroso O loirinho come pouco Pouca comida ele põe no prato Não põe? Nossa Parece que tá sem fome Parece que ele ficou um mês sem comer Um mês sem comer Porque o bicho come Nossa Escutando que eles tão muito curioso Pra saber o que que é o vídeo Que eu puxei o vídeo lá com eles E falei que a Maia ia falar comigo Sobre todo mundo da casa Só que eles não sabem o que Se eles quisessem ver Eles iam ver no canal Então Nossa Imagina a Corne Na hora que eles E a menina nova O que você achou Por enquanto aí De primeira Nossa Achei ela Safadinha né Ela falou de madeira na bunda É Falou que o Luan deu madeirada Na bunda dela Que a mãe que era com o Gabriel Desce Ela chegou Ela pegou o Gabriel Você acredita? Menino Eu vi eles de conversinha De fuxiquinho Aí eu falei Não Ela beijou ele no primeiro dia Aí ele pegou e falou Que ela não saia do pé dele No dia que chegou Até no banheiro ia atrás É Só que ele já conversava Na Mocota Pelo Free Fire Ele falou que Pelo Free Fire? É Meu Deus Que mongolista Mas eu achei ela Meia Tipo sei lá Ela tem que parar De se importar muito Com o que as pessoas Vai achando Tipo ela acaba Não gravando direito Foi o que eu falei pra ela Não tá bom? Você achou ruim? Não vai gravar mais? Quem precisa crescer é você Então se você não quer Não grava Tem que pegar o seu foco Teuzinho falou Que vai mandar uma menina Vim pra cá hoje Visiteuzinho Então manda uma mensagem pra ele Você viu a menina? Não viu, Paula? Cabelo cacheado Gostei Dança Dança bem Faz tiktok Não tem muito seguidor Tem acho que quase 10 mil 8 mil e pouquinho Mas é fácil Na lá de Minas É o sonho dela Então a gente vai Trazer ela Acompanhar aí Trazer ela Esquece A gente tá precisando De meninas que tem A força de vontade Na casa É isso aí Agora se fosse Pra você mandar um recado Pro loirinho assim Pra ele mudar O que você mandaria pra ele O que você mandaria pra ele? Olha ali É melhor você mudar Essa forma sua De mentiroso Porque ele vai acabar Ficando sujo Pra sua imagem Até você Vai começar a chamar Você de mentiroso Porque quando você Fazer as coisas Você assumir Você não bate no peito E fala que é homem Então assumir sozinho Quando você faz alguma coisa Fala fiz mesmo E já era Não mentir Ele negou no vídeo Que ficou canais Você acredita? E ele ficou Não mentir Ficar colocando mais coisa E colocando mais coisa No vídeo, não foi? Foi Falou que não ficou comigo Eu falei na cadeia Que ele ficou comigo sim Ela desmascarou ele lá embaixo Ele pegou Falou que não ficou comigo Ficou comigo sim Até com a Kit Kat Ele ficou Dá uns beijos na Kit Kat Eu não sei quem que é Essa Kit Kat Ela é moradora do bar? Não, é Ela vem aqui Ah, sim Aquela que veio aqui É Ficou com ela Falou no que com ela E ela chegou lá no bairro Que ela Nossa, amigo O Leirinho Falou que nem ficou comigo Negando Ficou no banheiro, né? Foi Eu não fiz tecido isso aí Dizia ela que queria Carregar o celular, né? No banheiro No banheiro Tinha sala com muita gente É, isso aí, família E esse foi mais um vídeo Life of Falka Funk Cheiro de arredeus queimado Aburado ou furado Tudo de nome foi torrado Eu Cheiro de ser Eu queimado Eu queimado ou furado